Demorei, né? Não dá nada, não dá nada, né? Aquela coisinha lá, não dá nada. Mas... Está de volta mais um Diário de Pernandute! É... Oi, primeiramente eu queria falar boa tarde pra todos vocês. Tá. É... Bom, primeiramente eu queria falar feliz ano nova pra todo mundo, até porque eu não fiz vídeo em janeiro, né? Porque até um vlogger merece férias e é isso aí, entendeu? Então tá. Mas eu tô de volta pra encher o saco de vocês. Começamos 2014 com calor infernal. Simplesmente não tá dando pra ficar de boa sem ar-condicionado. Se você não tá no ar-condicionado, você tá na merda. Cada um tem seu jeito. Uns colocam o ventilador na cara, outros colocam no chão assim, vindo de cima, um fica embaixo do ventilador, eu tô me virando com o ventilador e isso. Tá bom. Ih, agora zoei tudo aqui. Pera aí. É... Um pano. Não. Um pano! É... Vai a blusa mesmo. Pronto. Desculpa, mas eu preciso... Meu Deus! Não fechei a janela? Porque tá um calor infernal. Aí fica vindo os puto e fazendo barulho aqui. Então eu preciso comentar sobre o último dia da novela Amor à Vida. Ai, nossa, mas você vai falar de novela? Para ser chato! A questão é, pela primeira vez, a Globo mostrou um beijo que não fosse hétero. E isso foi uma conquista absurda. E não porque simplesmente aconteceu o beijo. Foi porque o autor da novela foi inteligente e soube colocar esse assunto de uma maneira tão sutil e tão inteligente que o público exigiu que tivesse o beijo na novela. Eu não tava em casa, não tava vendo novela no dia que passou, que foi na sexta-feira. Eu tava na rua com os amigos e, mano, do nada começaram a gritar. Tipo, parecia que tava rolando futebol e alguém tinha feito gol. E aí começou todo mundo a comentar sobre isso e eu descobri que a gritaria foi pelo fato de ter aparecido o beijo entre o Félix e o Nico. Cara, eu achei... Eu não acreditei. Eu falei, mano, não tá de brincadeira, né? No dia seguinte que eu fui ver a novela que reprisou no sábado, cara, mano, eu cheguei a chorar. Porque isso é um tipo de coisa, foi uma vitória. Porque o tempo inteiro tem que ficar escondendo esse tipo de coisa. Porque tem tanta gente hipócrita e preconceituosa no país que a gente é obrigada a ficar se escondendo de um monte de coisa. E isso é uma bola de neve. Ou seja, quanto mais esconde aquilo que se tem preconceito, mais se tem preconceito. Então, é uma bola de neve que vai girando e que não para mais. E até então, ter um beijo gay numa novela da Globo, no principal novela, era uma coisa absurda. Que jamais poderia acontecer, porque senão o povo ia cair em cima. Isso é um absurdo. Porque querendo ou não, não interessa. A pessoa que tem o preconceito, a pessoa que não aceita a felicidade do outro pela sexualidade dele, pela cor, ou qualquer outra merda que tenha preconceito, ela tem o direito de ter o preconceito. Mas ela não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ela não tem o direito de implantar na cabeça das pessoas a gerarem o ódio. E quando você vê um grupinho de crianças, vai... Às vezes você vê um grupinho de crianças, tem cinco meninos, e aí, de repente, um dos meninos, ele não quer jogar futebol igual os outros. Ele quer, sei lá, ir com as meninas. E ele é tirado de zoação na frente de todo mundo, entendeu? Quando ele é uma criança de cinco anos de idade, que ele não é obrigado a entender as coisas. Cara, uma criança de cinco anos, mano, não tem que ser julgada pelo que ela faz. É muito pequena pra entender as coisas da vida. E isso nem quer dizer que ele seja gay quando cresça. Não tem nada a ver. Conheço um monte de moleque, de cara, de homem, hoje em dia, que quando era pequeno gostava de brincar de poli. E hoje, tá casado com uma mulher, nunca teve um desejo que fosse homossexual, entendeu? Da mesma forma que teve um moleque que cresceu com o carrinho na mão, carrinho na mão, jogando futebol, nanã, e mais pra frente se descobriu gay. Então nada do que a gente faça serve como rótulo porque isso não funciona. Isso não é uma regra. Sai, tira essa merda da cabeça. E querendo ou não, essa coisa das crianças se julgarem logo pequenas, elas viram isso da onde? Da onde que elas pegaram isso? Dos adultos, de todo mundo que tem preconceito com esse tipo de coisa. De pais que implantam isso na cabeça das crianças. Isso tá errado. Tem muita criança aí que sofre, quieta, não tem amigo, o pai não tá nem vendo. O pai não tá nem vendo que a criança tá sozinha na escola porque tá sofrendo preconceito por sei lá o quê. Por causa do cabelo, por causa... porque é gordinho ou porque é magro. Sabe, todas essas coisas que é ridículo. Que você vê que a culpa, se tem uma criança julgando outra, a culpa não é da criança, cara. É dos pais dela. Porque não é possível. Onde que ela aprendeu isso, cara? Onde uma criança de 5 anos aprendeu isso? Então isso foi um tapa na cara da sociedade que não queria que as crianças vissem um beijo gay. Parabéns pro autor que soube colocar isso de uma meneira, de uma meneira, peneira, de uma maneira que o público forçasse, pedisse que tivesse e teve. E foi a coisa mais linda da novela inteira depois do perdão do pai, né? No caso do César no final. Isso vai fazer com que todo mundo para de ser babaca, pelo menos um pouco, eu acho, né? Eu acho que é um grande começo a mídia começar a mudar de atitude. Porque eu acho que a sociedade já tá mudando. Agora a mídia vai começar a mudar, as coisas vão começar a andar. E quem tem preconceito vai perder a voz. E da mesma forma que hoje o racismo, a mesma forma que hoje ser racista pode te levar à cadeia, eu espero, se você for homofóbico, te leve à cadeia também. Porque isso vai forçar o bom senso e o respeito. Você não tem que querer nada. Você não tem que querer que um casal gay, ou um casal hétero, ou um casal de magro com gordinho, ou um casal de um negro com branco, fique junto ou não fique. Você não tem que querer nada. Vocês não estão entendendo isso. Vocês não tem que querer. Principalmente pessoas que pegam como conceito a religião. Vocês não tem que querer nada. As pessoas têm que viver pela felicidade delas, desde que elas não façam mal pra ninguém. E eu espero que todo mundo tenha uma cabeça aberta em relação a isso. Ajude a mostrar às outras pessoas, às crianças, que nunca o preconceito é aceitável. Em nenhuma parte, em nenhum tipo de jeito. Não importa se são gays, com lésbicas, com gordos, negros, com tipos de profissões, tipos de tudo. Tudo. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Você não tem que exigir e querer nada do outro. Você tem que entender a pessoa, entender que ela tá agindo pela felicidade dela. E você tem que cuidar da sua. E deixar a pessoa ir. O problema é dela. Se você acredita que a pessoa vai pro inferno ou não, o problema é seu também. Entende? Ela, provavelmente, ela não tá nem aí com a sua opinião. Começa daí. Eu quero deixar claro a minha felicidade em ver essa cena numa novela da Globo, em horário nobre. Isso mostra que não é que a Globo tá mudando. Porque quem sempre vetou os beijos e esse tipo de coisa, foi a Globo. Quem sempre vetou os autores de mostrarem isso, foi a Globo. Eu não vou parabenizar a Globo, vou parabenizar o povo brasileiro que fez questão de pedir essa cena no final da novela. E sim, eu acho que isso foi importante, porque é uma mudança na cabeça de todo mundo. Isso pode ter sido só o começo, e eu acredito que será só o começo de muita coisa que vai vir aí. Então a gente começa o nosso 2014 já mostrando que o povo tá mudando de cabeça, tá melhorando em relação ao preconceito. E isso merece os parabéns. Então é isso, o diário tá de volta. Eu sei que eu falei um pouco sério aqui, mas eu sempre evitei de falar esse assunto, porque é um assunto muito grande, muito abrangente, sobre a homossexualidade. Que se eu for falar aqui, eu vou ficar umas 5 horas na frente da câmera. Então, já que teve esse acontecimento na TV, que é uma das maiores emissoras do Brasil, eu fiz questão de vir falar pelo menos disso. E mostrar qual foi o meu posicionamento nessa parte. Então é isso, quem sabe um dia eu fale disso um pouco mais, por mais tempo um dia, talvez, pra ajudar aí muita gente que sofre calado. E mostrar exatamente isso. O preconceito é uma bola de neve. Quanto mais a gente esconde aquilo que se dá o preconceito, mais o preconceito cresce. Então, quanto mais a gente dá a cara a tapa, quanto mais a gente mostrar realmente o que cada um é, menos as pessoas vão se importar com esse tipo de coisa. E menos as pessoas vão querer interferir nesse tipo de coisa. Vai passar a ser uma coisa tão comum. Ah, a primeira vez ela vai se incomodar. Segunda vai se incomodar. Terceira vai se incomodar. Quarta, já vi... Três vezes, a quinta, puta, já viu quatro vezes. Sétima, já viu seis vezes. Na hora que chegar a décima, já viu tantas vezes que não vai nem olhar mais. Não vai nem notar a diferença. Você entende? Então, esse diário não foi pra ser engraçadinho nem nada, até porque esse é um assunto que eu acho que é sério. Então é isso, galera. Semana que vem tem mais diário. Quem gostou, quem concorda, eu falei, dá um like. Quem discorda, também dá um like, você tem todo direito. Você pode se inscrever no canal, me seguir no Twitter, este é o meu Facebook também, para você ficar sabendo dos próximos vídeos e notícias. E para quem não conhece a minha banda Hewie, está aqui o canal, eu não sei mais onde eu coloquei, mas eu vou colocar, vai, na minha cara. Aqui está o canal da Hewie, pra quem quiser conhecer a minha banda. Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo diário.